É, e uma das ações da caravana nesta sexta-feira foi em Pernambuco. A repórter Thaisa Dias acompanhou. Combater a reprodução do Aedes aegypti é a melhor forma de evitar a dengue, a chikungunya e o vírus Ica. Aqui na bomba do Emetério, um bairro de Recife, os militares do exército acompanham os agentes de saúde em busca de focos do mosquito. Mantenha sempre fechado, tá vendo? Tá vendo tampado. Sempre pôs aqui em plástico, né, pra não deixar... É, sempre pôs aqui em plástico pra não deixar... Aqui é só a tampa. Tá bom, senhora. Tá bom? Obrigado, viu, pela cooperação. Eu agradeço a vocês, junto com a secretaria do seu ônibus. Tá bom, tá bom. Eu que agradeço vocês, porque se não for vocês pra tomar providência do que tá acontecendo, aí a gente vai morrer tudo. E as pessoas que não colaboram, vai morrer também, ainda mais primeiro do que a gente. Então tá tudo certo, pessoal? Tudo certo. Eu agradeço a todos, um bom serviço pra vocês e permaneço assim, porque tem gente que não cuida como eu. Os recursos federais para o combate ao mosquito cresceram 39% entre 2010 e 2015, chegando a 1 bilhão 290 milhões de reais neste ano. Há ainda a previsão de novos recursos. Há ainda a previsão de não acemary, porque tem gente que não putting todos os próximosados.